Olha que lindo Olha só que graça Nem a Sakira faz igual Não se esqueça que esse rádio Não é? É, tem que voar além Isso Não voa muito longe Porque já sabe, né? Esse rádio, né? Tá aventando, né? Ele contra o vento trabalha direitinho Afavore a voz Ele dobra a asa Tenta voar abaixo E tentar passar uma espécie Não muito rasante Para mostrar um pouco os carros A bateria tá boa, né? A bateria tá Tá carregada, tá tudo certinho Vai caralho Olha lá Olha a asa, velho Põe uma fibra de carbono nessa asa, Valdo Pô, pô, pô Viu na nossa cara, velho Isso Isso Você acha que é só fibra de carbono na asa? Não, com certeza Tem que ser Não sei se é só Mas com certeza a fibra de carbono Será que ela tá escapando? Escapando não, ela tá dobrando Ah, tem fibra de carbono já? Não, ela tem uma fibra no meio que segurou uma... Aquela que você comprou quebrada, olha lá Não, é nova Você tá com seu tablet aí? Pra gente ver? Tablet? Não, não Você acha que tá no CG? Sim A melhor você vai baixar um pouco Desliga o motor e vai baixando Já tá bom É, ele tem replanador Olha Tá fazendo looping? Não é porque eu quero não Descer o motor é uma merda É Vai descendo devagarzinho Essa asa, olha Ela entorta A gente já tá descendo bem Às vezes até duro Aproveita que tá com pouco vento Aí, já dá Devagarzinho Você vai pegar ela? Pega Tá bom E aí Tá bem É Eu sou eu Gostei É É Tá bom Gostei Tá bom É É É Ah Eu não sei É dinâmica, é dinâmica. Caramba, hein? É proposital, não foi não? Ah, entendi. Faz de novo. Estou aqui, no meio da pista. 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 E aí Conheço de ouvir, nunca fui lá. Então, aí, tem um maluco lá que comprou um avião lá, um planador, né? E fez esse bagulho do FPV, né? Certo. Todo mundo olhando, novidade, né? O caramba, olhando, jogando o meu micro e tal. Aí chegou lá, ele colocou pra voar, só que ele foi longe. Ele foi lá no Pico de Anaguá e não conseguiu importar. Entendi. Perdeu uns três contos, meu. Tem um negócio de segurar, tem uma lata de segurar, né? E lá vai. Para o céu e avante. Olha. Olha só. Só dá câmera caindo, ó. O Durex tá vencido, né? Caralho. O que tá acontecendo? Fala aí, no Santos, o que você sente nesse momento? A favor do vento, ele vai. A favor do vento, ele vai. Geralmente, quem usa uma câmera dessa, usa uma pilha mais leve. Uma pilha? É. Que pilha, o que? Ela é bateria. Bateria, lógico. Não sabia disso. Não sabia disso. O problema é que ela não tem luz própria, né? Então, meu. Vou dar câmera às noites aqui. Não posso. Não, não posso. Não sabe. É. É. Não sei. É. 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 fazer uma arrasante vai pousar mesmo tá pousando tá pousando muito bem a torre deu permissão e um pouso perfeito vai traz faz um drift faz um drift faz um drift vai faz um drift um terrão de Osasco terrão de Cumbica Gaguarulhos você só vai lá de domingo é mas não é muito longe não não é muito longe não não é nada não é muito longe não é nada não é muito início à ponto você vai lá de frente ó simplesmente Vamos lá. 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 Olha. Olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.